Não devo pra ninguém, tá velho, mas tá pago Olá amigos, e ao som dessa belíssima canção está iniciando mais um programa Direção Retro Então se você é saudosista, se você gosta de automóveis antigos Se você tem um certo fascínio pelas veteranas máquinas Eu convido a você a viajar conosco nos próximos minutos Pois é, essa música é a música Blue Star da banda The Jordans E eu falei banda, mas na verdade na época não se falava banda Na época, quem é retro sabe, na época se falava conjunto Pois é, conjunto The Jordans Conjunto The Jordans que infelizmente um dia desses perdeu aí o baterista Simbal Realmente é uma perda A banda The Jordans que também gravou esta música agora Que vocês ouvem ao fundo Que é tema de Lara Que foi tema do filme Doutor Givago Nossa, mas agora eu fui retro demais Doutor Givago Eu tenho certeza que muita gente vai lembrar desse filme, né? Mas isso era a época de andar de Buick Andar de Studebaker, de Hudson Veículos que hoje não se encontra mais Apenas com colecionadores Ou com o João Siciliano Com o João Siciliano lá da JS Siciliano Altos Antigos JS Altos Antigos Nós estivemos lá Batemos um papo com ele Ele contou essa caminhada dentro do antigo mobilismo Que vem do pai, do senhor Romeu Siciliano E foi realmente uma tarde fantástica E nós vamos mostrar aqui para você Mas nós vamos mostrar também As nossas andanças lá no Fusca Clube do Brasil Nós estivemos com Alexandre Lopes E ele falou um pouco do Fusca Clube do Brasil A seguir, no nosso celeiro Um videozinho curto Que nós já mostramos aqui Mas que realmente faz rir Quando mecânico e cliente falam a mesma língua Você vai ver e você com certeza vai sorrir Você vai dar risada Bem, lá no fundinho do baú Nós vamos deixar uma mensagem Do vovô das mensagens Pois é, nós vamos deixar uma mensagem Do vovô das mensagens Na voz de José Luiz Que é locutor da Rádio Alternativa Lá de São Lourenço E agora, sem mais delongas Vamos dar uma olhada Como foi a nossa tarde lá Com o Joãozinho Siciliano Renê, acelera com a gente Olá amigos Programa Direção Retro Como eu digo sempre Nas andanças E viemos visitar Hoje uma pessoa muito conhecida Dentro do antigo mobilismo Vamos fazer uma visita Para João Siciliano Olá Sejam bem-vindos A JS Autos Antigos Olá, sejam bem-vindos A JS Autos Antigos Me chamo João Siciliano Irei compartilhar com vocês Um pouco da minha história No antigo mobilismo brasileiro Bom, vocês vão me perguntar Da onde vem o gosto, né O gosto do automóvel antigo Vem desde pequeno Desde pequenininho Sempre acompanhei o meu pai Nos eventos Na garagem Na oficina Então O gosto vem de criança Posso dizer que vem da barriga da minha mãe Porque o meu pai já trabalha Trabalhava com isso há mais de 40 anos E todos os filhos dando sequência Participando de eventos Até que chegou o filho homem E para o meu pai Isso foi uma grande Uma grande felicidade Para que desse continuidade Ao trabalho também Nós somos em cinco filhos Tenho quatro irmãs mais velha E eu que sou o filho mais novo Então Praticamente o gosto vem de criança Desde pequenininho Saia do colégio Gostava de ir na garagem Gostava de frequentar os eventos Então onde estava o Romeu Estava o Joãozinho Muitas pessoas me conhecem hoje Como Joãozinho Então Apesar de ter todo esse tamanho O pessoal me chama de Joãozinho Então O gosto vem de moleque Com o passar dos anos Eu fui pegando um pouco mais De responsabilidade E o meu pai foi Foi dando um pouco mais de liberdade Para que eu Entrasse no ramo Com mais firmeza Com 16 anos Por volta de 16 anos O meu pai Deixou que eu gerenciasse Uma das nossas lojas Que nós tínhamos no aeroporto Ao lado do aeroporto de Congonhas E De lá pra cá Não parei Com o falecimento do meu pai Em 2008 Eu montei Após seis meses Oito meses Eu montei a JS Altos Antigos E hoje estou Firme e forte Nesse espaço Onde vocês vão Conhecer Qual a origem do nome JS Não preciso dizer muito JS João Siciliano Então Após o falecimento Do meu pai Eu Pensei E Resolvi colocar o nome Da empresa Como JS Diz o meu nome João Siciliano Montei a minha Primeira loja Na rua Itaqueri No bairro da Moca Um espaço com aproximadamente 20 carros Fiquei por um ano Esse espaço ficou pequeno Depois de um ano Mudei para o endereço Na rua da Moca Já era um pouco maior Aproximadamente 45 a 50 carros E fiquei nesse endereço Por Cinco Seis anos Mais ou menos Tinha esse imóvel Onde vocês vão conhecer Esse imóvel Eu ficava Era um imóvel Que eu tinha como depósito E Eu deixava esses carros Guardados Como Como estoque Então Vi que não tinha necessidade De deixar estoque E gostaria de Tive a ideia De diminuir O custo Então acabei montando A loja aqui Na Vila Monumento Onde vocês podem ver Que na Na frente do prédio Eu solicitei Que fizesse uma pintura Isso aí no caso É um quadro de família Então eu tenho Três imagens ali Uma imagem do meu avô No caminhão do peixe Nossa família Era tradicional No ramo do peixe No mercado de pescados Então eu tenho O meu avô No caminhão do peixe A imagem do centro O meu pai Com um Ford modelo T E ele com uma vestimenta De época Num concurso que teve Num evento que teve E aí ele participou Com esse modelo T E este carro Também tem uma história interessante Esse carro participou Da inauguração de Brasília É um modelo T 1911 E a imagem do lado Eu com o meu pai Num Ford 1930 Coupé Eu pequeno Desde pequeno Com ele Como já disse anteriormente Então eu fiz questão De fazer um quadro Para que todos pudessem ver Não somente dentro da minha casa Então ele fica a mostra Para que todas as pessoas Que passam na rua Os pedestres O pessoal de Os motoristas Possam apreciar A nossa história Vocês podem notar Que o meu primeiro carro Ele está aqui nesse salão É um Vocês vão ver na imagem É um fusquinha Todo de chapa Esse fusca Hoje eu tenho 40 anos Então acredito que esse fusca Ele deve ter mais ou menos Uns 52 53 anos de idade Meu pai comprou Eu tinha acabado de nascer E o meu pai comprou Esse fusca De um funileiro Que fez ele todo a mão E meu pai saiu Dali da oficina Com o fusquinha Com esse fusquinha Que já tem Na minha mão Já tem 40 anos Então se você perguntar Se é de venda Não é de venda É inventável É invendável É Acho que Pelo sentimento Ele vai valer mais Do que tudo que está aqui E ao lado Você pode ver Que tem um Táxi Um checker Também pequenininho Que foi o primeiro carro Do meu filho Esse carrinho Eu comprei com o meu pai Nos Estados Unidos A gente estava numa feira E coloquei ele Dentro da mala E trouxe E quando ele completou Um ano Dei de presente pra ele Então tem um pouquinho Da história Pendurada ali No nosso telhado O meu segmento De No mercado Hoje É a compra Venda Intermediação E locação De automóveis Antigos E trabalho também Já fiz algumas viagens Internacionais Pra Europa Levando Alguns amigos Alguns clientes Pra conhecer museus E fazer um Um tour Pela Europa E também Um tour Vamos dizer assim Um passeio Guiando Uma espécie de um rally Pela Suíça Então Hoje Atualmente Eu trabalho Nesse segmento Na rua Dom Mateus Número 555 No bairro Da Vila Monumento E aproveito O momento E vou apresentar A vocês O meu filho Tudo bem João Vitor Falando aqui E como ele disse Sou filho dele E obrigado Por estar aparecendo Aqui João Realmente Foi um prazer Conhecer A JS Altos Antigos E como Você disse Onde estava Seu Romeu Cistiriano Estava o Joãozinho E agora Onde está o Joãozinho Estará também O João Vitor Que pelo que nós percebemos Ele é apaixonado Por esse universo E isso é muito bom O antigo mobilismo Só tem A ganhar Muito obrigado Bem Agora Eu quero falar Com você Que gosta De fazer Coleção Você que coleciona Mini carros Acesse 14bisminiatura.com.br Então Para você Que está Iniciando Uma coleção Ou para você Que quer Ampliar A sua coleção Acesse 14bisminiatura.com.br Que faz Vendas Para todo o Brasil Ok Nós vamos sair Para um rápido Intervalo Mas já Já Nós aqui Estaremos Somos do grupo CRMMJ Edições Trabalhamos com a recuperação De fitas de vídeo VHS VHSC Mini DV 8mm Fita Fita K7 E venil Para ceder Contato DDD11 3593 1373 Ou DDD11 99835 8820 Pois é Estamos de volta Você viu como é Rapidinho Pois é Rapidinho Nós estamos de volta E eu gostaria de deixar aqui Agradecimentos a todos que assistem O nosso programa Direção Retro Pois é E vamos deixar aqui também um forte abraço ao senhor Arlindo Rodrigues De São Paulo Ele tem 90 anos Parabéns viu senhor Arlindo Ele tem 90 anos Tirou uma foto e mandou a foto aqui pra gente Muito obrigado Também ao Tiago Pois é Ao Tiago Lá de São Roque Que também assiste o programa Direção Retro Também assiste o programa Direção Retro Senhor José Arimatea Senhor José Arimatea Lá de São Gonçalo Muito obrigado Muito obrigado Continue assistindo o programa Direção Retro E divulgue aos amigos Comente com os amigos Também nos assiste Senhor José Antônio Brito Senhor José Antônio Brito Que é de Campinas Muito obrigado Continue assistindo o programa Direção Retro E você Prove que você é retro Poste ao lado da sua TV Assistindo o nosso programa Tire uma foto e nos envie O nosso WhatsApp é 11959835158 Ok Nós aguardamos a sua foto Nós aguardamos a sua mensagem E agora sim Agora nós vamos ver o bate-papo Que nós fizemos Lá com Alexandre Lopes Que é diretor Do Fusca Clube do Brasil Ele contou a caminhada Do Fusca Clube do Brasil E dos eventos Que eles realizam e tudo mais É só vendo Renê Acelera com a gente Olá amigos O programa Direção Retro Como sempre Nas andanças Fazendo amigo Conhecendo Novas pessoas E hoje nós estamos aqui Na sede do Fusca Clube do Brasil Para bater um papo Com Alexandre Lopes Falar um pouquinho Sobre Sobre esse universo Que é o automóvel antigo E o Fusca Clube do Brasil Perfeitamente Fica à vontade Fala um pouquinho Sobre os carros antigos Vamos falar um pouquinho Sobre os Fuscas Vamos falar um pouco Sobre a sede Sobre o Fusca Clube do Brasil A gente vai englobar Uma série de assuntos Nesse bate-papo Desde quando você É apaixonado Por automóveis antigos? É complicado dizer Porque como eu sou antigo Acho que desde quando Eles eram novos E a gente depois Ficou muito apaixonado Do que eles se tornaram Antigos Então eu sempre tive Fusca, Brasília Passat, Gol Opala Os carros que na época Nem eram tão antigos assim E nós viemos carregando Isso daí Então quer dizer É coisa que vem Desde 1984 85 86 É que geralmente Cortando um pouquinho Você O antigo mobilista De um modo geral Ele O automóvel antigo Traz recordações Então ele lembra Do pai que tinha Do vizinho que tinha É isso aí E às vezes A pessoa que gosta De automóvel antigo Também gosta às vezes Até de objetos retrô E tudo mais No meu caso Em 2004 Eu comecei a frequentar 2004, 2005 Comecei a frequentar Aquele evento Que tinha no Pacaembu Sei Também tive lá Aquela feira do Pacaembu Que era uma feira bacana Então era toda terça-feira Então eu tenho comércio No Brás Hoje eu saia do Brás E ia para Pacaembu Na terça-feira E ver os carros antigos Era muito bacana E aí começou A florar aquele negócio E lá um belo dia Eu vi uma Belair 56 Lá Porra Eu fiquei apaixonado Por aquele carro Porque Nossa, que carro legal E meu pai falava Vai comprar essas porcaria Que eram os carros Da época dele Sim, sim, sim Né? Isso é porcaria Não sei o que Tal, papai Difícil peça de reposição E secando E aquele carro Acho que eu fiquei um ano Paquerando ele E o cara ia toda terça E não vendia E eu fiquei em cima dele Falei Faz tal preço Tal preço Tal preço Até que um dia Ele resolveu falar E eu comprei essa Belair Foi o meu primeiro carro antigo Em 2006 Era uma Belair 56 Né? E aí A gente pegou gosto Pela coisa Da Belair 56 Fiquei com a Belair 56 Comprei um Jeep militar Uma viatura do exército Num leilão no Rio de Janeiro Já fiquei com dois Aí comprei uma GMC 51 Né? Sabe? E aí fui pegando gosto Pois é Você realmente já provou Que está contaminado Pela ferrugem Completamente Agora me diga O Fusca Clube do Brasil Quando foi fundado? O Fusca Clube do Brasil Foi fundado em maio De 1985 Na verdade Quem fundou O Fusca Clube do Brasil Foi o Sérgio O Eduardo Hara E o Demetrios Né? Eles estavam num evento No Anhambique Era o segundo salão Do automóvel antigo Que na época tinha, né? Salão do automóvel antigo E ali Em maio de 85 Eles resolveram fazer o clube Do Fusca Clube do Brasil Eles ali fundaram Né? E Dali em diante O clube Só sucesso, né? Começou com O primeiro evento Com 70 carros Né? Na época Era alguma coisa fechada Só para os anos 50 E era sedã E era sedã clube Não era fusca clube Nós não tínhamos a autorização Da Volkswagen Para poder usar a marca fusca Que fusca é uma marca Sim Né? Isso aí nós conseguimos Dias E só veio crescendo Tem algo aí sobre um recorde Né? De um desfile Que vocês fizeram O maior número de voos De fuscas, né? E derivados Do mundo Esse ninguém derrubou Até hoje Muito bem E os planos do Fusca Clube do Brasil? Continua crescendo Sempre Muito bem Continua crescendo Eventos assim que tiver liberado Eventos assim que tiver liberado Esse ano foi um pouco complicado Nós começamos fazendo o evento De 25 de janeiro Nós começamos o evento Que é o evento Sucesso nosso São dois eventos Grandes Que é o de 25 de janeiro É o evento em janeiro 25 não, desculpa É em janeiro Que é o dia nacional do Fusca Né? É dia 20? É dia 20 de janeiro Isso Que nós fazemos geralmente Porque tem o dia nacional E o dia mundial O dia mundial Que foi dia 22 de junho Né? Então, que esse infelizmente Caiu aí no meio da Da pandemia E não Atrapalhou todo mundo Né? Essa história aí Bom Felizmente Outros meses de janeiro Virão, né? Com certeza E tudo E tudo irá 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 E nós temos o evento De Interlagos também Que é outro evento grande E esse é pra sócios Né? Mas esse Qual é a data? Não existe uma data certa Não existe uma data Todos os anos A gente tem esse evento De Interlagos Aí vocês divulgam Nas páginas Isso aí E o pessoal Comparece muito mesmo Porque eu já estive lá Uma vez E é fantástico Amigo Eu vou agradecendo Muito obrigado Por receber a gente aqui Muito obrigado mesmo E parabéns aí Pela organização Que aqui a gente percebeu Que tudo é muito Muito bem organizado Obrigado pelo convite Foi um prazer Alexandre Muitíssimo obrigado Pela sua participação Aqui no programa Direção Retro Realmente É um mar de fusca Né? Duas vezes no Guilherme Muito bacana Isso daí Bem Nós agora vamos No nosso celeiro Ver o videozinho Que nós deixamos guardado lá Que nós já havíamos Mostrado aqui Quando cliente E mecânico Fala a mesma língua Cliente e mecânico Tem o mesmo linguajar Dá uma olhada Nesse vídeo Que você vai gostar É assim tipo Tu bate a chave Ele fica assim procurar os efeitos, se está centelhando centelhou e fez aí pode ser uma pressão de combustível baixa ou falta de efeito na bomba, não está jogando combustível se fez muito rápido também, faz pode ser corredentada quebrada que faz não faz muito rápido, entendeu? viram só esse vídeo? nossa, realmente eu assisti várias vezes e quem realmente está nesse meio realmente é dessa forma é dessa forma eu adorei esse vídeo, muito bacana bem, agora eu quero falar com você seja nosso parceiro do programa Direção Retro o programa Direção Retro está no ar há sete anos estamos aí ganhando o Brasil de norte a sul, de leste a oeste divulgue os seus produtos divulgue a sua marca divulgue os seus serviços o nosso WhatsApp é 11 9 5 9 8 3 5 5 5 8 ok? é fácil, fácil, fácil bem, nós vamos sair para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós estaremos aqui somos do grupo CRMMJ Edições trabalhamos com a recuperação de fitas de vídeo VHS VHSC Mini DV 8mm fita cassete e venil para CD Contato DDD 11 3593 1373 ou DDD 11 998 35 8820 Não vai embora Direção Retro volta já Há mais de 20 anos o mercado a Bela Tintas oferece as linhas residencial, industrial e automotiva para todo o Brasil trabalhando sempre com as melhores marcas a Bela Tintas oferece também ferramentas, acessórios e equipamentos de segurança são 29 endereços para bem atender você Avenida Pereira Barreto, 646, São Bernardo do Campo telefone 41219292 acesse belatintas.com.br falou em tintas, pintou Bela Tintas Estamos de volta Pois é, estamos de volta e agora nós vamos mostrar aqui uma mensagem muito positiva que veio do vovô das mensagens na voz do locutor José Luiz lá da Rádio Alternativa de São Lourenço parabéns José Luiz pelo seu programa e vamos ver essa mensagem de otimismo vamos ver e ouvir dias melhores estão chegando estejamos conscientes que estamos fazendo o melhor que podemos nesse momento nessa situação que tenhamos a coragem de começar um novo tempo independente do que a vida nos tenha apresentado temos que acreditar que isso tudo nada mais é do que um processo para nossa evolução foi preciso aprender a entender os sinais que Deus nos manda para que possamos dar mais valor a nossa fé a nossa família, o amor, saber que não temos o controle de tudo em nossas mãos esperamos que esse tempo tenha nos ensinado algo muito melhor para que essa sombra se dissipe de nossas vidas e que possamos ver um novo mundo aprendendo algo que precisa ser transformado nos preparando para algo melhor a vida não nos dá garantia de nada e nem tem data de validade então vamos confiar mais em Deus e seguir em frente o vovô das mensagens que escreve essas lindas palavras para vocês eles querem que isso toque no seu coração e que elas façam algum sentido para você nesse dia Viram só que mensagem bacana é muito bom, né? ouvir assim uma mensagem de otimismo é muito bom mesmo muito obrigado vovô das mensagens muito obrigado o locutor José Luiz da Rádio Alternativa 107,9 que gravou este áudio para a gente e nós estamos chegando ao final antes eu vou deixar aqui as nossas páginas nós estamos no facebook.com barra direção retrô estamos também no youtube.com barra direção retrô então sentiu saudades durante a semana acessa lá o nosso canal dá um like que é sempre bom e estamos também mantemos também o nosso site que é programadirecaorretro.com.br ok nós vamos indo como eu costumo dizer sempre nós estamos soltando o maneco mas a semana que vem nós aqui estaremos novamente ok até mais meu carro é antigo e é um problema todo mundo olha assustado não devo pra ninguém tá velho mas tá pago o freio não funciona tá velho mas tá pegada ó Tchau.